Para esta execução, nós vamos utilizar fio, aqui a nossa opção é o Clea 1000. Nós vamos trabalhar este fio para a execução do barrado da nossa peça. Nós vamos utilizar também, e aí a cor vai justamente ser alterada em função do tema que você tiver em mãos. Então, aqui nós vamos utilizar um pano de pratos, ou guardanapo, ou pano de copa, como você conheça. E esse pano, você vai precisar observar a estrutura de cores para que você possa escolher qual a cor da cartela da Clea 1000 que melhor vai se adaptar no contexto, ok? Bom, nós vamos utilizar também agulhas para crochê. Então, aqui nós vamos utilizar a 0.75 e a 1 milímetro, as duas da círculo, aonde nós trabalharemos cada uma delas em uma parte deste contexto. Vamos utilizar uma tesoura, vamos utilizar cola universal círculo para obtermos aquele acabamento perfeito. Vamos utilizar alfinetes para prender a disposição dos nossos motivos para realizarmos a união com as redes. E é claro, vamos precisar de um pedaço de EVA já cortado no comprimento e na altura do seu pano de pratos. Então, comprimento é a base inteira dele, que deve ser coberta por este molde. E a altura é a altura que você trabalhará para o seu barrado. Isto é algo que você pode adaptar, pode ser mais largo ou mais fininho, é você quem determina. Aqui, minha gente, este barrado terá 9,5 centímetros, tá ok? Beleza! Então, agora, vamos separar os nossos materiais para nós podermos executar a nossa peça. Começamos a nossa execução falando dos motivos flor e também deste miolinho que você vê também usado na flor. Mas o miolinho é usado além da flor isoladamente. Então, nós vamos iniciar com estes dois itens. Eu aqui trabalho o fio simples com a agulha 1 milímetro. Bom, aqui a cor que eu optei é a 6313. Eu estou colocando aqui o meu primeiro ponto na agulha, ok? Vamos trazer um pouco mais esta imagem para que a sua visualização fique legal. E nós vamos iniciar fazendo um pequeno cordão com quatro correntes. Então, uma, duas, três e quatro correntes. Você laça, passa a agulha na primeira corrente executada e você vai aqui executar o seu ponto alto. Então, olhem aqui, ponto alto feito. Vou alargar para eu poder mostrar para vocês. Você deve obter um círculo como este. Um pouco mais aproximado para que nós tenhamos aqui uma visualização legal. Bem, uma vez tendo feito, então, o seu ponto alto, você começa a trabalhar ao redor deste círculo. Então, você faz uma corrente para dar a altura e você vai passar a agulha, veja bem, no meio do círculo. Veja que eu abro aqui para você ver. Passa aqui no meio, puxa uma laçada e você vai sempre executando pontos baixos ao redor deste círculo. Olhem aqui, ó. Não existe quantidade mínima, não existe quantidade máxima. Você vai executar exatamente a quantidade necessária para que você obtenha um miolinho enrijecido. Na verdade, você vai executar os seus pontos baixos da forma e na quantidade que te dê uma execução que se feche. Eu estou aqui executando ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai vendo que eu não estou me preocupando com a quantidade de pontos. O que eu preciso obter é a rigidez. E isso eu só vou conseguir trabalhando vários pontos baixos ao redor deste círculo, chegando a trabalhar sobre o ponto baixo da carreira anterior. Porque, na verdade, se não fizermos desta forma, não vai ficar durinho, tá? Então, você tem que fazer mesmo. Sem medo de ser feliz, você vai trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, até que você perceba que o centro, o meio deste miolinho, começa a se fechar. E aqui eu já tenho, olha, olha como já está ficando, veja só, mais fechadinho. Então, observa? Então, aqui eu continuo executando ainda, porque eu quero que ele feche mais. Então, aqui, olha lá, eu fechando cada vez mais. É natural, tá? Não existe nenhuma sete, nenhuma pegadinha, nenhuma dica aqui. Simplesmente, você vai executando e você percebe que ele se fecha. Vou alargar aqui, porque eu quero te mostrar exatamente o que a gente obtém aqui. Olha aqui a situação, viu como fechou? Aí, gente, o que acontece é assim. Esta parte, que é a frente do trabalho, que é o que nós estamos vendo, na verdade, não é frente, é avesso. Então, a frente está aqui. Esta daqui é a parte que fica à mostra. Olha aqui a situação, tá vendo? Vou pegar na flor. Olha aqui, ó. Então, a parte do avesso é que é a frente, na verdade, tá bom? Ok. Aí, a gente continua da seguinte maneira. Tanto para a flor, quanto para o miolinho isolado. A gente executa. Até este ponto é bem igual, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Faz uma corrente para dar uma certa altura. E aí, você vai pegar sobre a corrente do ponto baixo que você tem a seguir, né? Você vai puxar a laçada e você vai fazer um ponto baixo. Aí, o ponto baixo é sobre o ponto, tá? Não é mais ao redor, ok? Você vai fazer uma, duas... Agora, assim. Três e quatro correntes. Então, um cordãozinho com quatro correntes. Agora, você vai localizar ao lado deste ponto baixo que você trabalhou, o próximo ponto baixo. E vai fazer, novamente, um ponto baixo. Neste momento, você estará aprendendo o que é um arco. Olha aqui o arco, ó. Tá vendo aquele? Ok. Novamente, você faz uma, duas, três e quatro correntes. Novamente, vem aqui no miolinho e localiza o ponto ao lado. E vai fazer um ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo. Nós estamos com dois arcos. Nós precisamos de quatro. Novamente, uma, duas, três e quatro correntes. Novamente, localiza aqui no miolinho o ponto ao lado e você vai fazer um ponto baixo. Mais uma, duas, três e quatro correntes. E agora, você não precisa mais localizar o ponto baixo. Porque, na verdade, você chegou no primeiro arco. E no primeiro arco, você fez um ponto baixo aqui na base. Então, você passa a agulha por ele, puxa uma laçada pra fora e já arremata. E eu perdi o ponto. Deixa eu desfazer. Vou pegar minha corrente aqui, ó. Vou pegar novamente, tá? Pegando o ponto baixo, eu vou puxar a laçada para fora e aí eu já arremato. É o ponto baixíssimo. Vou alargar pra que você veja a situação. Bom, aqui, deixa eu ajeitar tudo. Porque você percebe que o formato do motivo em relação à minha mão é minúsculo, né? Então, é tudo muito pequenininho. Olha aqui, ó, tá? Então, nós conseguimos esta bolotinha, que é, minha gente, isto daqui, tá? Neste caso, para esta bolotinha, você teria, então, que cortar o fio, fazer o nozinho e fazer o acabamento, tá? Esta seria a execução inicialmente. Da mesma forma que você fez para a bolotinha ser trabalhada e ser usada em separado, você também faz a continuidade para a flor. Então, é a partir daqui que nós trabalhamos as pétalas de flores. Então, aqui, eu vou continuar a execução para a flor. Mas você já sabendo que aqui você cortaria, faria um nó, esconderia o fio. Eu vou mostrar o acabamento no final da flor. Então, assim, o acabamento é igual para todos os motivos. É da mesma forma que é feito, tá bom? Bem, então, aqui, deixa eu voltar. Vou pegar aqui. Vamos aqui organizar a vida. Puxar o fio para este lado, que fica melhor. Olha aqui, ó. Nós precisamos sair do ponto que nós estamos e irmos para o meio deste arco. Eu preciso sair de onde eu estou. Então, eu vou fazer assim, olha. Uma e duas correntes. Vou passar a agulha pelo arco. Vou fazer um ponto baixo. Tudo muito pequenininho, então, bastante atenção, ok? Agora, eu vou trabalhar novamente cordões de correntes. Eu estou ampliando o raio destes arcos. Então, eu vou fazer assim. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Localizo o próximo arco, aquele arco que nós já fizemos. E ao redor dele, passo a agulha e puxo uma laçada. E eu arremato, eu faço um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Novamente, ó. Localizo o próximo arco e ao redor dele, eu faço ponto baixo. E novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Olhem lá. Novamente. É o último arco antes de encerrar. Então, ponto baixo. E agora, é o encerramento. Então, uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Não preciso fazer ponto baixo aqui, porque eu já tenho um aqui. Passo a agulha nele e puxo a laçada pra fora. Gente, esta mesma laçada, que eu aqui consegui puxar agora, eu já trago pra fora do ponto, porque eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. Deixa eu alargar e te mostrar o resultado que você aí também deve ter obtido, que é isto. Olha. Perceberam aqui? Eu tenho uma nova carreira de arcos. Perceba que, em relação ao motivo que é usado isoladamente, eu não tenho a segunda carreira de arcos. Olha, é uma só, tá? Então, para motivo isolado, uma carreira de arcos somente. Se você for continuar a execução para trabalhar a flor, duas carreiras de arcos. Tá bom? Ok. Novamente, retomando aqui. Bom, agora, eu preciso sair do que é o avesso, porque eu estou trabalhando o avesso. Eu preciso sair daqui e ir para frente. Eu vou fazer uma corrente e eu vou virar o trabalho. Agora, eu trabalho os arcos. Começo a executar pétalas. Então, ao redor deste arco, eu vou trabalhar um ponto baixo, laço, uma continuidade com três pontos altos. Então, você acompanha comigo. O primeiro ponto alto, laço novamente. O segundo ponto alto, laço novamente. E o terceiro ponto alto, laço novamente, porque eu vou descer agora. Então, eu vou fazer o meio ponto, meio ponto alto. E sem laçada, executo o último ponto desta pétala, que é um ponto baixo. Então, as pétalas se iniciam e se encerram com pontos baixos, é precedido de um meio ponto e de três pontos altos. Tudo bem? Na próxima pétala, trabalho da mesma forma. Ponto baixo, laço. Meio ponto, laço. Inicio a continuidade de três pontos altos. Então, o primeiro. O segundo. E o terceiro. Laço para iniciar a descida. Meio ponto. E agora, ponto baixo. Perceberam? Ok? Vamos para a próxima, então. Novamente. Faço aqui. Ponto baixo. Meio ponto. Vou executar os pontos altos. Então, você acompanha comigo. O primeiro. Aqui, olhem só. O segundo. E agora, aqui, o terceiro ponto alto. Faço o meio ponto. E eu encerro com o ponto baixo. A última pétala, novamente, ponto baixo. Meio ponto. E a sequência de três pontos altos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Laço, porque vou fazer o meio ponto da descida. E agora, ponto baixo. Preciso encerrar a carreira. Então, localizo o primeiro ponto baixo executado. Passo a agulha. E arremato com o bom e velho ponto baixíssimo. Tudo bem até aí, minha gente? Belezinha? Ok. Na continuidade, nós fazemos uma e duas correntes. Viro o meu trabalho. Volto para o avesso. Tudo bem? Vou trabalhar ao redor deste ponto. Percebam aqui. Um ponto baixo. Então, aqui você percebe a execução do ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. No próximo arco, veja aqui. Olha novamente o intervalo, ó. Passo a agulha e eu prendo com ponto baixo. Perdi. Deixa eu pegar de novo aqui. Aqui. Olhem lá. Ponto baixo acontecendo agora. Tudo bem. Novamente, sete correntes, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, localiza lá o intervalo, passe a agulha ao redor e nós vamos aqui fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Novamente, localiza o intervalo entre as duas pétalas, passe a agulha por ela e vamos trabalhar aqui ponto baixo. Último cordão, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Não faço ponto baixo, porque eu já tenho um ponto baixo aqui. Passo a agulha por ele, puxo uma laçada para fora e aqui eu vou arrematar. Então, é o ponto baixíssimo. Só que aqui, deixa eu abrir bem pra passar. Passei. Novamente, faço uma corrente, vire o seu trabalho para a frente e vamos trabalhar a pétala no cordão. Então, eu começo com o ponto baixo. Eu laço, faço um meio ponto. Eu laço, trabalho três pontos altos na sequência. Você vê o primeiro, você vê agora. Agora, o segundo, e agora você vê o terceiro. Faça uma corrente, lace e novamente, nova sequência de três pontos altos. Então, primeiro, aqui. O segundo, e agora, o terceiro. Lace, trabalhe o meio ponto para fazer a descida. E, sem laçar, encerre com o ponto baixo. Olhem lá a pétala como fica agora. Olhem aqui. Perceberam? Bom, nós temos que continuar esta carreira de segundas pétalas, não é mesmo? No redor aqui todinho, tá? Então, eu vou executar aqui todas as minhas. E é claro que eu retomo aqui com vocês, não é? Para que nós possamos ir adiante nesta execução. Novamente, tendo feito todas as pétalas, você vai localizar o ponto baixo inicial, e com o ponto baixíssimo, você vai encerrar esta carreira. Bom, novamente, você fará uma e duas correntes, virará seu trabalho, pois nós temos que trabalhar novos arcos, e são trabalhados no avesso. Ao redor deste espaço que nós temos entre as pétalas, faremos o nosso primeiro ponto baixo. Faça um cordão de cinco correntes. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, você precisará localizar o arco que existe entre as pétalas. Olha ele aqui, ó, tá vendo aqui um arco? Eu vou tirar, deixa eu tirar aqui, olha lá, ó, a pétala, e aqui eu tenho um arco. Então, neste arco, você passa a agulha e você faz o ponto baixo. Aqui, ó, e aqui. Novamente, uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, nós vamos, novamente, entre as pétalas. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? E aqui, eu faço ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro e cinco. Novamente, nesta pétala, você vai localizar o arco. Venha com a sua agulha, passe pelo arco e faça ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Novamente, entre as pétalas, passe a agulha no espaço e faça aqui o seu ponto baixo. E cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Localize o arco desta pétala. Então, venha aqui e erga que você encontra um arquinho solto aqui, ó. Passe a agulha e faça ponto baixo. Último arco, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Você já tem ponto baixo aqui. Passe a agulha pelo ponto baixo e faça um ponto baixíssimo. Opa, aqui. Faça uma corrente, vire o trabalho novamente para frente. E olha aqui os arcos aguardando serem trabalhados. Você vai trabalhar a mesma continuidade de pontos das primeiras pétalas. Então, um ponto baixo, lace. Um meio ponto, lace. Uma continuidade de três pontos altos. Você vê o primeiro e agora você acompanha aqui comigo. O segundo e agora o terceiro. Lace novamente e faço meio ponto para iniciar a descida. E agora, o ponto baixo. Opa, eu puxei aqui a mais. Pronto, agora eu vou pegar direitinho. Agora sim, o ponto baixo. Vou alargar. Olha aqui. A mesma pétala que nós fizemos aqui no início. Vamos trabalhar o contorno inteiro desta forma. Para encerrar, nós vamos localizar o primeiro ponto baixo. Puxar a laçada. E veja só, ponto baixíssimo, arrematando tudo de uma vez só. Deixa um pedacinho de fio sobrando. Alargue seu ponto. Vamos cortar aqui. Olha lá. E aqui, minha gente, nós fazemos primeiramente, né? Um nozinho. Então, deixa eu puxar aqui por dentro. Pera aí. Aqui, olha lá. Né? Aqui, puxadinho. Nós vamos trazer este fio para frente, passando aqui pela corrente. Olha só, ó. Vem aqui, pegue o fio, traz pra frente. Novamente, no próximo ponto. Passe a agulha pela corrente, pegue o fio, puxe pra trás. Olha lá. A gente vem aqui e puxa assim. Uma vez que você tenha feito essa parte de trazer o fio de um lado pro outro, você vai pegar a sua cola universal círculo. Vai abrir aqui este ponto. Você precisa conseguir enxergar aqui esse pontinho, ó. Tá vendo que aqui eu tento mostrar pra vocês, ó, esse miolinho, tá? Então, você vem um pouquinho só, tá, gente? De cola aqui, aperta pouquinho e deixa ali. Dá uma molhadinha, bem pouquinho mesmo. Pega o fio, passa por cima, colocando aqui em contato com a cola. Essa cola leva cinco minutinhos pra ficar seca. Então, aguarde os cinco minutinhos e depois é que você poderá cortar o fio fazendo o acabamento perfeito. Gente, percebam que quando está seco, a cola fica branquinha. Ela não fica mais com brilho ou transparente. Ela fica esbranquiçada. Então, o que você tem que fazer? Nesse momento, você ergue bem o seu fio. Então, aqui, deixa eu só erguer legal. Pega a sua tesoura e bem rente, olha, isso que você tem que fazer, ó. Bem rente, você corta. Só cuidado pra você não cortar realmente a execução. Aqui, deixa eu abrir mais aqui esse plano. Aqui eu já venho com uma pequena proposta. Então, eu tenho aqui, o fio ficou aqui na mesa. Eu tenho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco flores. E eu tenho algumas bolotinhas. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete itens deste, coisa minúscula. Bom, ainda há que ser feito as folhas. Porém, funciona assim. A quantidade de motivos vai variar de acordo com o tamanho deste seu barrado. Então, quanto maior você o fizer, mais motivos você precisará para compor a ideia. E quanto menorzinho ele for, menos motivos você utilizará para compor a ideia. Agora, nós vamos trabalhar a ideia das folhas, que é para nós podermos observar com as folhas. Inclusive, estou separando um e dois espaços para folhas. Mas, pode ser que eu traga, por exemplo, as bolotinhas mais aproximadas. Um exemplo, tá? Colocando assim. E aí, eu ganho espaço para pôr mais folhas. Pode ser que aconteça. Eu não tenho ainda noção de tudo o que estará por vir. Então, é só executando as folhas que nós vamos ter a ideia perfeita do que nós vamos conseguir obter. Vamos, então, para as folhas? E aí, eu vou começar. Obrigado.